Oi, oi lindas e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a organização da cozinha, né? Vou estar organizando os potes de alimento, vim compartilhar tudo com vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Não deixe de avaliar com o seu like se você gostar de vídeo desse tipo aqui no canal. Se inscrever no canal pra fazer parte dessa família que tá crescendo a cada dia. E de me seguir, me acompanhar pelo Instagram, pra gente tá sempre coladinhos, beleza? Então, se vocês querem conferir aí a minha organização da cozinha, é só continuar assistindo o vídeo. Gente, olha só, né? Uma pausinha na faxina. Todos os meus potinhos de mantimento estão com esse plástico filme aqui. Por quê? Porque eu vou pintar a tampinha deles, né? Eu quero tudo igual. Tem algumas que é branca, outras é prata. E eu vou pintar tudo com essa tinta aqui, ó, rose gold. Olha só, é rose gold mesmo. Porque tem a cobre, né? Que é bem parecida com a rose gold. Essa aqui é a rose gold. Eu comprei no aplicativo da Shopee. Comprei três tintas dessa aqui, metálica. Vou pintar os meus potinhos. O porta-tempera, ele tem uma gradinha de inox. Eu vou pintar de rose gold também. Vou mostrar pra vocês. É o antes lá das tampinhas e dos negócios. E o depois, como que ficou, tá? E é isso. Tem alguns potinhos aqui que eu nem utilizei, que tava vazio, que eu comprei e não usei. Também. E esses aqui é os que eu tava usando, né? E aí, como tinha mantimento, tinha alguma coisa, eu coloquei o plástico filme por cima pra não... Bichinho não entrar nos mantimentos. E é isso. Gente, olha só. Tá aqui de fora, ó. Tudo que eu vou pintar. Eu nem vou gravar a parte de pintando, porque pode sair folículos assim na câmera do celular e estragar. Então, eu vou pintar e depois que estiver pronto eu mostro pra vocês. Tá aqui todas as tampinhas. Tem algumas que são brancas, que eu comprei ou que eu não cheguei nem a pintar. Essa aqui, ela era azul, eu pintei de prata. E agora eu vou mandar o rosé gold por cima disso aqui tudo. E aí, é isso. Esse aqui eu vou fazer um potezinho, colei um adesivo de coração, porque eu vou pintar tudo de rosé gold e depois eu tiro o coração quando estiver seco. E tem também a gradinha, ó, que eu mostrei pra vocês dos portas temperos. Essa aqui eu vou ter que pintar assim. Depois que secar, eu virar e pintar a parte de baixo assim, ó. Também. Mas eu achei muito bonitinha, fica meus temperos, vou pintar tudo também. E aí, a gente colocou aqui, ó. O Carlão me ajudou, nós abriu um saco de lixo. E colocou aqui com as telhas segurando, pra poder não... Pra tinta não ir no chão, né? Direto no chão. E é isso. Depois que estiver prontinho, eu mostro pra vocês. Gente, tô de longe aqui. O Carlão veio me ajudar, tô dando zoom pra vocês, porque meu dedo começou a doer. Como a gente não tem aquele negocinho de apertar, aí ele tá me ajudando aqui. Eu sujei meu dedo todinho, ó. Tá vendo? Minha unha feitinha, maravilhosa. E não sai não. Ele tem que ter... Como chama, Mortiner? Pois é, e não sai. A Sofia tá aqui curiando. Gente, a cor é linda. Mais linda do que eu imaginei. Gente, já finalizamos os trabalhos. Rudiamos aqui de cadeira, ó. Só pra Leoa não pisar, né? Não pisotear. Mas ficou lindo. Olha que cor mais linda. Eu tô louca pra secar e tirar o coração daqui, ó. Que vai ficar um potinho rose gold com coração transparente. Gente, pensa no tanto que não vai ficar lindo. Todos os meus potinhos, até o de palitinho de dente, ó. Vai ter a tampa rose gold. Vocês sabem o tanto que é caro você comprar alguma coisa, algum utensílio, só porque é rose gold é mais caro. E eu paguei R$16,90 na tinta. Comprei três unidades, tá ali, ó. Aquela ali. Comprei no aplicativo do Shopee. Comprei três. Tem duas ali fechadinhas ali em casa. E a gente pintou tudo isso aqui que vocês estão vendo com uma tinta só. E demos uma mão boa, viu? Demos três de mão em cada item. Olha essa gradinha que vai ficar meus porta-temperos, gente. Ai, tô acreditando. Tão lindos. Os meus potinhos. Vão todos ter tampinhas rose gold. Minha cozinha revigorada. Gente, olha só. Pra quem acompanhou, né? A pintura aí das tampinhas dos meus potes. Desse negocinho aqui do tempero. Agora eu tô na fase final, né? Deixa eu mostrar pra vocês como ficou o potinho com o coraçãozinho vazado. Eu achei super lindo, ó. Tá vendo a minha mão lá? Eu vou fazer de jarro de flor. Vou arrumar umas coisinhas pra pôr flor aqui dentro. E, ó, aqui tá todos os meus potinhos. Agora estão todos com a tampinha da mesma cor. Antes tavam umas tampinhas brancas, outras prata, azul, escura, que eu tinha comprado. Agora estão todas da mesma cor. Esse aqui são potinhos de Nutella, que eu comprei a Nutella, consumi. Aí fui lá, tirei a coisa, lavei e pintei a tampinha também. Vou utilizar pra guardar alguma coisinha. E, gente, essas etiquetas aqui, ó, eu peguei esse molde no Pinterest, o modelinho da etiqueta, dupliquei ele várias vezes. E no aplicativo PixArt do celular eu fiz as escritas, ó. Coloquei todas com a mesma letra e do mesmo tamanho. Mesmo que tenha potes que sejam maiores e outros menores, mas a embalagem, essa etiquetinha vai ser todas do mesmo tamanho. Então, achei muito fofinho. E agora eu vou recortar e colar nos potinhos de mantimento. Tem alguns mantimentos que eu deixei separado ali pra colocar no pote só agora. E é isso, vim mostrar pra vocês. Tô até aqui, ó, com o cabelo hidratando e fazendo isso aqui. E aí, na hora que tiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês. Gente, assim que ficou o potinho, eu peguei uma pinça pra me ajudar. Ai, meu Deus! Deixa eu puxar com a mão agora, a pinça era só pra... Ai, que lindo! Gente, eu fiquei com medo de borrar por dentro, sabe? Ai, meu Deus, vamos lá. Gente, finalmente terminei com os meus potinhos, ó. Como podem ver, coloquei todas as etiquetas. Esses dois aqui, gente, são potinhos de Nutella que eu reciclei. Um eu utilizei como tempero de sachê e o outro tempero de tablete, que é aqueles caldos de galinha que a gente compra, sabe? E ficou muito fofinho, eu super apaixonei. E aqui tá o restante. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse é o de macarrão, de espaguete. Arroz, feijão. De trás aqui, açúcar. Aqui tem mais macarrão de parafuso. Farinha de trigo. Ámido de milho, que é a maisena, né? Biscoito, que é as bolachas dos meninos. Aqui tem o Nescau, de pôr no leitinho da Sofia. Aqui tem o milho de pipoca. O sal. Aqui tem a minha granola, que eu amo. Bala, esse aqui é de plástico, é de pôr balinha. Esse aqui é de pôr chiclete, também é de plástico. Esse aqui é cacau em pó. Esse aqui é a paliteiro, né? E o meu vaso, que eu ainda vou decidir o que eu vou fazer com ele. Mas só de deixar ele assim, num canto desse jeito, vai ficar super bonito, né, gente? E também aqui, ó, meus portas tempero, que eu mostrei pra vocês no início. Tá aí, todos os meus potinhos. Parece que é um jogo, né? Mas não é. Eu mesma que organizei, pintei as tampinhas, coloquei tudo rosé gold. Antes tinha tampinha branca, azul e prata. Aí eu pintei tudo de uma cor só, pra parecer que é um joguinho mesmo. Que eu não queria desfazer dos meus potes, eu queria reutilizar eles, são bons. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Gente, tô aqui indo tomar banho, que eu tô com essa hidratação no cabelo o dia inteiro. E é isso, eu fui! Tchau! 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 Então, amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar com o seu like, de se inscrever no canal pra fazer parte dessa família e de me seguir, me acompanhar pelo Instagram, pra gente tá sempre coladinhos, beleza? Então, no mais, é isso, meus amores. Siquem todos com Deus. Grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!